Fala aí meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E sim, estamos trazendo mais uma notícia de Outer Ring aqui, que começou mais murmuros aí na internet, né? Na verdade, já foi meio que falado há um tempinho, só que como eu já tinha trago várias informações, eu acabei não falando desta aqui, tá? Pra quem tá acompanhando o canal, né, sabe que a gente tá falando de algumas descobertas que estão tendo dentro dos arquivos do jogo depois do patch 1.07 de Outer Ring, dando muita margem a entender que essas coisas que estão sendo colocadas dentro do arquivo do jogo são algumas preparações da DLC que eles já estão desenvolvendo, né? Junto com isso, nós vamos falar de um chefe que ficou mais forte no Outer Ring, mas ele é um chefezinho meio underground aí, então a galera não tá falando muito disso não, e na verdade ele nem é muito difícil, ele ficou mais difícil, mas ele continua acho que de boa. Enfim, vamos comentar sobre essas coisitas maravilhosas, vem comigo pro vídeo. Guys, vale lembrar que a gente ainda tá com a nossa caixita aí do Outer Ring, tá? Então tem blusa, action figure e etc, já estamos na reta final, nós vamos já parar de vender em breve, tanto que eu tô até anunciando menos aqui, mas, né, vale lembrar vocês ainda, se você não conseguiu adquirir a sua, o link tá na descrição, a gente já vai pensar num próximo tema, inclusive vou fazer votação aqui no canal pra vocês. Se quiser dar aí umas dicas nos comentários, pode falar também, beleza? Então, né, no último vídeo eu falei que a gente teve aí algumas adições de flags dentro do jogo, tá? Como assim, por exemplo, cada coisa do jogo, né, cada NPC, por exemplo, mapas, eles possuem uma espécie de ID que referencia ele, né, são flags. E aí a gente teve flags que mostrava, por exemplo, adições de mais alguns vários mapas ali dentro do jogo e mapas legados, né, que são mapas grandes, são áreas grandes do jogo. Mapa legado, por exemplo, Castelo Stormvale, que é uma área importante do jogo, é considerada uma área legada, não uma dungeon ali mais secundária do jogo, né, deu pra entender. Junto com isso, né, adicionaram algumas flags, se eu não me engano, as caras de NPCs também, por exemplo, dentro do jogo. O que são essas flags? Basicamente, são coisas dando a entender que, tipo, vão adicionar, mais mapas serão adicionados, mais NPCs, mais coisas serão adicionadas dentro dessas flags, dentro dessas referências, desses IDs aí. É como se, assim, a FromSoft já estivesse começando a desenvolver a DLC, então ela já preparou alguns flags, e isso acabou vindo no update, tá, porém, né, a gente não consegue puxar algo concreto, nem nada, a gente só tem no código, referenciando, falando, opa, tem uma coisa aqui, ó, veio uma coisa nova aí pra vocês, ó, entendeu? E isso, cara, é uma suspeita quase, tipo, é absurda de que tá vindo uma DLC e que a gente pode ter uma DLC anunciada aí no próprio The Game Awards já no final do ano. Só que não é isso, né, porque, daí eu já falei aqui, ano de ser véia, só tô colocando vocês no local. Agora, né, o próprio cara que tá descobrindo bastante disso, que é o Sekiro Dub, que tá fazendo um trabalho incrível, ele, né, descobriu 30 novas flags relacionadas às chefões do jogo. 30 chefões dentro do jogo, basicamente. E, cara, se for isso, é maravilhoso. Vale mencionar que o próprio Sekiro Dub, ele falou que isso não significa que teremos exatamente 30 chefes adicionados dentro do jogo. Até porque nas flags do jogo original, por exemplo, existem chefes que ocupam essas linhas de código, mas são chefes que só estão ali com o nome e não foram usados dentro do jogo, né, que são considerados chefes excluídos do jogo, né, tem, às vezes, um nome, tem alguma referenciazinha a ele, mas ele não tá no jogo e ele ocupa aquele espaço, porque eles, por algum motivo lá, de bagunça de código, etc, eles não removem isso, né, fica lá escondido nos arquivos. Então, pode ser que desses 30, tenha, sei lá, 5 que não vão ser usados, né, ou até mais que não vão ser usados. Só que, se a gente for ver pra um padrão de DLC de Elder Ring, cara, 30 bosses é algo palpável pra caramba, né. Se fosse num Dark Souls, não faria muito sentido, porque 30 bosses é quase o Dark Souls inteiro, né. No Elder Ring, 30 bosses não é muita coisa, são o quê? 160 e pouco, 200 bosses? Sei lá. É muito chefe, Elder Ring, né. Óbvio que desses 30 bosses, não são 30 bosses principais, né, são aqueles bosses que a gente tem muitos que são meio reciclados das Dungeons, mas são 30 chefes, tá, que podem vir aí, inclusive, por meio de DLC. Outra coisa que eu sei que muitos podem ter uma dúvida é, pô, então quer dizer que vai, tipo, é fixo esse número de 30? Não, a Fon Software pode, num update futuro, ou quando sair a DLC, por exemplo, ter mais bosses ali. Isso aí acabou meio que saindo no código junto com o update, tá, mas isso não significa que isso é o que vai acontecer. Pode ter mais coisa, pode ter até menos coisa, mas eu acho que vai ter mais. E se for nessa linha de 30, ou até mais chefes, dependendo, né, porque isso aí veio num update um pouco antigo, se sair a DLC eu acredito que ela só vai sair lá pra março, por exemplo, quer dizer que a gente vai ter muito conteúdo de DLC aí vindo. Isso é muito interessante, cara, e eu fico mais animado ainda, é maravilhoso, né, porque a gente quer mais ver mais Eldering, Eldering tá sendo um sucesso absurdo. E o que que acontece, né, por que que eu tô falando que é quase certo a gente ter uma DLC? Miyazaki querendo ou não, porque mesmo se Miyazaki não quisesse fazer DLC, maluco, eu acho que o... Já caducal aqui dentro da Fon Software, ele tá ali, ó, como é que é, Miyazaki? Vai mandar a DLC sim, meu papai, não tem como. Por que que acontece, né, junto com essa especulação de DLC, sai uma notícia recente falando que o lucro operacional da caducal em relação ao ano passado foi de 1.100%, tipo, foi 1.100% de aumento que eles tiveram, tipo, 10, 11 vezes de aumento em relação ao ano passado, isso tudo por causa de lucros de Eldering, cara. Tipo, Eldering fez a Fon Software ficar 10 vezes com mais lucro. Então, cara, eu falo assim, cara, o que tá acontecendo com Eldering dentro da Fon Software e dentro da Kadokawa, né, é algo que, tipo assim, não vai ficar limitado a 1 Eldering, a gente vai ter Eldering 2, a gente vai ter Eldering 3, a gente vai ter mídias de Eldering, como que eles falaram que eles querem fazer outros formatos, inclusive a gente tá tendo um mangá. Então, cara, Eldering não vai se limitar a isso aqui, não, vai ter mais coisas. Não sei se eles vão querer fazer Eldering 2, né, como uma franquia, ou se eles vão lançar outro jogo sucessor espiritual, mas, cara, não vai parar por aqui. Isso aí é quase certo, tá? Eu só espero que essa grana, né, não se transforme em muita ganância e venha produtos ruins pela frente, ou produtos mais apressados, tipo, ah, vamos lançar logo porque, pô, olha o sucesso, né, espero que isso não aconteça. Até porque a gente não tem como prever isso, mas que a FunSoft vai crescendo aos poucos, eu acredito que Eldering foi um marco novo pra FunSoft, é uma parada nova, então a gente não sabe muito o que vai acontecer a partir daqui, né. Mas pra mim é quase certo da DLC, ainda mais com, putz, 1.100% de lucro, tem como, né. E, né, vamos pra última parte aqui que eu falei, que é em questão de um chefe que foi aí bufado dentro do jogo, mas ele é um chefe pouco conhecido, né, que é o Gildan Of Nier. Aquele boss, ele aparece, é um boss que você precisa lutar de fato, mas ele é um boss meio NPC, ele solta diversas magias diferentes, né, ele não é um boss difícil, ele é um boss que você consegue superar até com uma tranquilidade, você usa sangramento, então esse boss aí é um pipipopô, muito tranquilo, né, só que agora, né, tá sendo reportado por alguns jogadores, mas tá tipo, algo muito, quase ninguém tá falando disso, até porque ele não é um chefe muito popular, se fosse uma Malenium, ficando mais difícil, um Radagon, um Radagon, por exemplo, isso aqui já teria virado notícia no dia seguinte a barata, mas parece que o Gildan Of Nier ficou muito mais agressivo, ele espama mais magia, ele espama magia com mais frequência, as Glintstones dele, né, aquelas magias azuis dele, estão dando mais dano nas pessoas, então ele tá um chefe mais agressivo, não sabe se isso é algo que é opcional, se isso foi algo acidental que eles colocaram no jogo, assim como aconteceu mais ou menos com o Radan, ou se foi algo proposital e ficou ali no Shadow Notes ali, né, no patch que vem de atualização e eles não falam no patch, mas aconteceu e tipo, não é algo que eu acredito que precise mudar, até porque o Gildan é um chefe muito forte, ele ficou um pouquinho mais forte agora, mas ele continua sendo 100% tranquilo de você passar por ele, tá, vendo aí como ele ficou pelo menos, tá, eu ainda não enfrentei ele nessa versão 1.07, mas não é um chefe muito impossível, mesmo se ele ficar um pouquinho mais forte, eu acredito que ele não vai ficar extremamente overpowered ou quebrado em nada do tipo, tá, mas não sei, pode ser que a FFV volte atrás aí, mas queridos, esse aqui é o vídeo, então, né, são notícias animadoras, cara, é basicamente 99% pra mim de certeza que a vai ter uma DLC de Elder Ring, tá, só espero que seja anunciado em The Game of Thrones logo, que eles anunciem e não fiquem enrolando, porque o Elder Ring, tipo, eles anunciaram e depois eles enrolaram pra mostrar a coisa, espero que eles não façam isso e que seja bonitinho o negócio, e é isso, meus queridos, eu fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo, um beijo, um abraço, um beijo pro povo, e tchau!